Olá amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Yara Morena, tenho uma mini mercearia, que a gente troca dicas e ideias, fala sobre comércio e um pouquinho da minha rotina. Bom, mas no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho da minha rotina pra vocês, tomei a sumidinha, né? Mas eu tava numa nova organização aqui do lar, tá? Pintei algumas coisas, renovei, pintei de novo meu quarto, pintei a cozinha que tava precisando, né? Então eu quero mostrar pra vocês, compartilhar, tá? Teve algumas mudanças também, eu gosto muito de compartilhar com vocês esse momento, né? Quando eu consigo fazer alguma coisinha aqui pra casa, pros meninos, é muito satisfatório pra mim, porque tudo que eu olho aqui em volta, o que eu fiz, o que tem dentro da minha casa, é muito esforço do meu trabalho, das minhas conquistas, sabe? Cada cantinho aqui que eu olho, essas paredes pintadas, esses móveis, a casa organizada, tem uma gotinha de suor minha e tem muita dedicação, determinação, sabe? A conquista, querer vencer e querer fazer algo diferente, né? Porque como eu sempre falo pra vocês, a gente querer, a gente pode sim, não precisa depender de ninguém, esperar ninguém fazer, a gente consegue, a gente é capaz, tá bom? Então eu quero mostrar pra vocês a nova organização aqui do lar, espero que vocês gostem muito, porque eu tô curtindo bastante esse momento, tô super feliz, agradecida a Deus, e eu queria contar um pouquinho da história pra vocês, quando eu entrei nessa casa, né? Quando eu entrei aqui, gente, essa casa, tipo assim, eu já moro aqui vai fazer dois anos, e eu morava em outra casa, que era pela imobiliária, era uma casa super linda, gostosa, sabe? Espaçosa, grande, com churrasqueira no fundo, um quintal maravilhoso, sabe? Piso frio, porrada, era a coisa mais linda do mundo, perfeito. Aí eu morava nessa outra casa já fazia dois anos, aí essa casa foi vendida que eu morava, aí eu precisava arrumar outra casa, né? Só como eu queria morar aqui perto mesmo, na vila onde eu moro, porque como as crianças estão aqui, né? Tudo aqui é muito próximo, né? Que é posto, mercado, igreja, praça, né? As escolas das crianças, então eu queria continuar aqui nesse mesmo lugar. Então eu achei essa casa aqui, né? Tinha um pessoal que morava aqui antes, e eles estavam pra sair, e essa casa aqui que eu moro, ela é direto com o dono, e quando eu entrei aqui, gente, eu vim ver a casa, né? Tipo assim, fiquei meio que desanimada, né? Porque ela tava muito assim, zoada, sabe? O mato no quintal tava grande, as paredes tavam cada uma de uma cor, o chão bem acabado, sabe? Tava bem destruído. Eu lembro que só na parede do meu quarto da sala, eu tinha contado 80 furos, sabe? Eu acho que a pessoa ia furando, e não dava certo, abria aquele buraco, tentava outro. Então eu fiquei bem assim, sabe? Chocada mesmo, eu falei, meu Deus do céu. Mas só que como eu não tinha pra onde correr, né? Eu tinha um prazo pra entregar outra casa que eu morava. Mas eu falei, bom, gente, não custa nada, né? Porque nessa vida tudo a gente dá um jeito, tudo a gente consegue mudar, se a gente colocar determinação naquilo. Então quando eu entrei aqui, eu entrei do jeito que estava, sabe? Fui fazendo tudo aos poucos, deixando ela com a minha carinha aos poucos, né? Lógico que não dá pra gente fazer tudo numa vez só, mas eu fui mexendo nela aos poucos, sabe? Consegui pintar a frente, depois consegui pintar a grave, aí fui pintando por dentro, fui arrumando, até que ela tá ficando com a minha carinha, tá? A minha casa, além de ser simples, mas ela é bem aconchegante, eu gosto muito, é onde eu passo a maior parte do tempo, né? Aqui com meus filhos, que a gente vive aqui. Então eu quero deixar assim, conforme passar o tempo, ela com uma carinha mais gostosa, mais aconchegante. Bom, algumas coisas eu mudei aqui nela, né? Porque assim, eu tava com o intuito de, se acaso, né, tivesse dado certo, aqui na minha cidade houve um sorteio com as casinhas populares, né? E se eu tivesse sido sorteada nesse sorteio, eu ia renovar alguns móveis, sabe? Eu ia trocar, porque meus móveis já são bem antigos, né? Meus armários da cozinha tem praticamente a idade do Otávio, 14 anos. Então, né, mas isso não aconteceu, infelizmente. Fiquei muito triste, chateada, não foi dessa vez, quem sabe na próxima, né? Deus abençoa. Mas assim, porque a intenção era essa, se eu conseguisse ter ganhado a casa, né? Eu ia renovar os móveis, trocar algumas coisas que tava precisando, né? Que tava há muito tempo, precisando trocar. Algumas já tava bem quebrada, bem... Mas aí não deu certo, mas eu acabei mantendo a ideia, sabe? De renovar algumas coisas que estavam precisando. E acabei trocando, arrumando, aí vocês vão acompanhar aí no vídeo, espero muito que vocês gostem, mas eu tô super feliz. E eu gosto muito de compartilhar esse momento com vocês, tá? Tipo, às vezes alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas por que ela tá fazendo um vídeo mostrando a casa dela? Apesar da minha casa ser bem simples, gente. Mas aqui eu mostro pra vocês com muito orgulho, sabe? Porque é meu esforço que tá aqui. Eu vejo tudo que eu consegui mudar, tudo que eu consegui fazer até hoje. É meu esforço. Não foi ninguém que me deu, não foi ninguém que fez por mim. Foi tudo o meu esforço, foi meu suor. Tudo que vocês veem dentro da minha casa, desde as paredes pintadas, desde o chão pintado, desde os móveis, da arrumação, da organização. Foi tudo do meu esforço, do meu suor. Por isso eu tenho muito orgulho de tá aqui, tá mostrando pra vocês, tá? De falar, eu falo mesmo com a boca cheia, com muito orgulho do meu cantinho, das minhas pequenas conquistas, porque foi tudo eu que consegui realizar. Tudo eu que corri atrás, que desejei, que lutei, que almejei, que lutei. E não desistir, sabe? Até alcançar. E assim a gente dá continuidade, né? Pros outros sonhos, dando continuidade em no realizar. Por isso que eu falo pra vocês, se a gente querer, a gente pode. A gente tem que começar, sabe? Tentar, mesmo que for de pouco, vai fazendo por etapa. Tudo é assim na vida, gente. Tanto no comércio, tanto dependendo das coisas que você quer pra sua casa, pra sua vida pessoal. Tudo funciona assim. É só a gente querer que a gente consegue. Então agora eu vou deixar vocês com o vídeo aí, sem muita delonga, né? Porque eu começo a falar, falo bastante. E em relação ao comércio, gente, as coisas eu tô mantendo aqui dentro, tá? Não tô colocando nem mais lá fora. Aqui na minha cidade, a gente está numa situação, assim, com bastante medo, né? Principalmente eu. Os casos aqui estão aumentando muito rápido. Já estamos beirando uns 200 casos. Já temos, infelizmente, seis mortes. E aqui onde eu moro, bem próximo a mim, uma vizinha também já tá com vírus. Então nem tô colocando muitas coisas aí fora. Tô deixando mais aqui dentro mesmo. O pessoal chega ali na minha gradinha, pergunta, né? Eu atendo até aqui na porta. Eu falo, oi, desejo o quê? Aí eu já pego o produto que a pessoa quer, sabe? Dou o troco. Faço aquele mesmo esquema, né? De tá lavando sempre a mão. Usando o álcool em gel. Então, assim. E de repente, menos de duas semanas, gente, os casos aumentam assim, ó. Um monte, um monte, um monte mesmo. Mas, né? Espero também que vocês todos estejam bem. Eu também tô evitando bastante sair, sabe? Agora algumas compras. Nem vou mais agora, por esses tempos, né? No comércio. Vou tá fazendo as compras pelo aplicativo, sabe? A loja que puder tá me entregando as coisas aqui pra mercearia. Eu vou pedir, ok? Ou meu vizinho vai buscar. Que eu tenho um vizinho aqui que é mototáxi. Mas aí, mais pra frente, eu vou informando vocês, tá bom? Então, por enquanto é isso. Vou deixar vocês com o vídeo. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixa seu like se você é novo aqui. Te convido a se inscrever no meu canal. Um beijo, um abraço e fui. Até o próximo vídeo. Bom, a organização no quarto dos meninos. Vou falar pra vocês como ficou. Aquela cama era a minha antiga de casal, né? Só que era uma box antiga. Só que ela já tava sem pezinho. Só que esse colchão aí, gente, não é box, tá? Era outro colchão. Porque a cama box era colchão de mole. Dava muita dor nas costas. Aí, a gente acabou trocando por esse. E o Otávio quis ficar com essa cama por enquanto, né? Porque aquela que a gente tinha ganhado da igreja, quebrou mesmo. Não tava dando certo aqui. Aí, como eu havia comprado outra pra mim, né? Eu tirei essa que tava no meu quarto e deixei aqui pra ele. E aquele colchãozinho que tá encostado ali na parede é reserva, né? Se acaso o Yag quiser deitar no chão, brincar, alguma coisa. Aí, eu não vou me desfazer dele. Encostei ele ali no cantinho, na parede, por enquanto. Então, por enquanto, o Otávio ficou com essa cama. Que ele diz que é espaçoso, né? Ele queria essa cama maior. Que eu, até então, queria comprar uma box pra ele, né? Aí, ele falou que não. Que prefere ficar com essa. Por enquanto, vamos ver, né? Quanto tempo ele vai aguentar. Então, essa aqui ficou sendo a cama do Otávio, por enquanto. Aqui tá do mesmo jeito a cortina, né? A parede. Aí, aqui, essa mesinha que tava no micro-ondas, ele resolveu deixar aqui. Colocou aqui, né? Improvisou, por enquanto, até a gente conseguir comprar uma mesinha mesmo de micro-ondas. Ou uma mesinha mesmo de computador. Aí, ele deixou aqui o computador dele, né? Esse teclado foi o novo que eu comprei pra ele, junto com esse mouse. É a coisa mais linda, gente. É teclado gaming, né? Que fala. Eu não entendo muito dessas coisas, né? Eu não sei. Ele fica tudo com as luzinhas acesas, sabe? Não sei se ele tem LED, o que que tem. Quando liga ele, as luzinhas ficam tudo acesas, bonitinho. Aí, ele resolveu deixar aqui, por enquanto. Até a gente conseguir, né? Comprar uma mesinha mesmo de computador. Aí, aproveitou a mesa. Porque essa mesa também, ela é boa, né? Ela é pesada, de mármore. Então, por enquanto, tá quebrando um galho e ficando aqui. Aí, aqui, continuando, né? A TV do Iago. O videogame dele, que ainda precisa estar instalando. Os brinquedinhos dele. Ali, as atividades da escola. Aí, o quarto dos meninos ficou organizado assim. Só a cama que mudou, né? O Otávio quis essa de casal. E ele tá adorando. Porque o bicho é espaçoso. Aí, tá do jeito que ele gosta. Aí, o quarto deles ficou organizado assim. Eu tô mostrando pra vocês. Essa é a minha cama nova, que chegou. Ela é marrom, assim, é de suede, né? Aí, tem o colchão. Tô amando, bem durinha. Do jeito que eu gosto. Porque, gente, depois dos 30, as costas não é mais a mesma. Aí, né? Essa coxa aqui, eu já tinha. Tô aproveitando ela. Aí, com as almofadinhas, né? Que deu outra carinha. Aí, os quadrinhos eu deixei ali. E vocês viram que eu mudei, né? A parede, né? Então, eu pintei, gente, de novo. Foi duas noites pintando. Porque eu não tava gostando. Eu já não gostava da cor que tava, né? Minha parede. E eu também não tinha gostado da minha parede que eu havia feito. Aí, eu resolvi deixar assim, tipo, mais clean, né? Só coloquei alguns detalhinhos. Porque eu ainda vou acrescentar mais alguns detalhinhos rosa, né? Que eu vou tá trocando o tapete também. Aí, na lateral, eu coloquei aqueles banquinhos que eu tenho, né? Coloquei ali uma fotinha minha, dos meninos. Um vasinho, um crochêzinho. Tá, tô meio que improvisando, né? Que eu tô arrumando, mudando tudo aos poucos, né? Mas já deu outra cara. E eu amei o resultado. Amei, gostei bastante. Aí, essas almofadinhas eu tinha comprado, né? Na última comprinha. Eu tinha até feito um vídeo pra mostrar pra vocês das comprinhas que eu havia feito. Foi a mesma comprinha que eu fiz o dia que eu comprei o teclado do computador do Otávio. Essas almofadinhas. Mas ainda não deu nem tempo. E as almofadas da sala também, que eu comprei. Mas ainda não deu nem tempo de mostrar pra vocês que o vídeo não carregou. Tava sem espaço. Então, aí ficou montado assim. O meu quarto, né? Eu gostei muito desse cinza. Ali é o Iago tirando um cochilinho. E eu deixei o colchão dele aqui. A cama dele aqui, né? A cama do Iago é uma box também. Porque o Iago sempre fica aqui no meu quarto. É difícil ele ir pra lá, sabe? Ficar cotável. Então, ele já acostumou bem. Aí, por isso que eu já deixei a caminha dele ali. Aí, ele acabou de tomar um banhozinho. Uma montetezinha. Tá tirando o cochilinho. Então, meus amores. Fica organizado assim. O tapetinho, por enquanto, ainda é o mesmo. Mas eu tô querendo trocar, que eu já vi um rosa lindo. Cheio de triângulo. Depois, quando eu comprar, eu mostro pra vocês. Aí, os banquinhos, eu aproveitei, sabe? Esses daqui que a minha vizinha tinha me dado. Não é banquinho, né? É tipo um rolo, sabe? Que era de fio. Aí, eu resolvi deixar aqui. Por enquanto. Aí, eu coloquei esse aqui. E aquele outro. Ali do outro ladinho. Só pra fazer um charminho. Ficar bonitinho. Aí, o outro. Deixa eu virar aqui. Eu coloquei aqui. Eu deixo algumas maquiagens aqui, né? Minha. Fica mais fácil, prático. Do que deixar dentro da peça, sabe? Eu deixei aqui. Aí, aqui continua. O guarda-roupa. Mesma coisa. Né? O guarda-roupa. Cômoda. Tem uma boncinha ali em cima que eu preciso estar organizando. Aí, meu cortinho ficou organizado assim. Eu gostei bastante. Aí, deixei essa cortina também, né? Que tem algumas flores rosa. Que eu gosto bastante. Rosa com vermelho. Então, ficou assim. Ai, dá outra cara, né? Aí, ó. Que lindo que ficou. Ó, a Yaga adora pular nessa cama. Que criança que não gosta de pular na cama, né? E a bancadinha ali também é bom pra gente colocar o celular pra carregar, né? Fica bom. Agora, o que tá carregando é do Yago. Deixa eu mostrar o quadrinho pra vocês de perto, ó. Alguns detalhinhos rosa que eles têm. Aí, eu gostei bastante, assim, desse resultado, porque do outro eu não tava curtindo. Tava infeliz. E eu sou desse tipo de gente. Alguma coisa não me agrada. Enquanto eu não mudar ou fazer aquilo melhorar, eu não sou cego. Eu sou dessas. Meus amores, as suculentas artificial que eu comprei, ó. Paguei cinco reais em cada uma. Aí, eu coloquei nos potinhos. Pra eles não ficarem vazios, só pra dar uma decorada. Gostei bastante do resultado. Ficou lindo, né? Agora, chegou o lugar que eu mais amo. Que é a minha cozinha. Que é o meu xodó. Eu também peguei ela. Dei uma pintada, né? Porque branco, né, gente? Aí, eu... Dei uma pintada, né? No onde tava mais assim. Mais necessitando. Aí, ficou organizado assim. Aqui na cozinha também. Mudei algumas coisas. Como vocês podem ver. Porque eu comprei nessa pecinha do micro-ondas. Comprei essa toalha. Comprei essa fruteira. Tô amando, assim, essa renovada que eu dei. Que estava muito precisada. Aí, eu pintei ela também. Deixei ela branquinha, bonitinha. Olha. E deu certinho. E eu tô organizando ainda. Acabando de arrumar as coisas, sabe? Guardando as coisinhas. Aí, os quadrinhos ficam assim na altura certinha, perfeita. Porque a mesa, gente, que ficava aqui, né? O Iago ficava trombando toda hora, batendo nela. Aí, por isso que eu resolvi trocar. Colocar uma mais compacta, né? Um tamanzinho melhor. Aí, eu comprei essa. Que é uma gaveta. As duas portinhas. Agora, o Iago não tromba mais. Porque direto ele ficava batendo. Batia na quina toda vez. Que ia passar pra lá ou pra cá. Porque ele só anda correndo. Aí, eu amei. Gostei muito também. Aí, o armário também eu mudei, gente. Esse daqui ainda é o meu antiguinho, né? Que eu não desfiz dessa parte. Aí, eu fiquei com esse daqui. Aí, o outro armário que eu peguei, esse daqui. Esse branquinho. Porque o meu tava muito antigo, né? Já havia... Tem quase a idade do Otávio, meu. Tinha 14 anos. Aí, eu troquei por esse. Porque as portas também já nem... Dava pra fechar mais. Aí, esse meu ainda eu deixei. Aí, eu peguei esse e peguei esse multiuso. Pra mim tá guardando compra, né? Algumas coisas. Aí, eu gostei bastante também, gente. Porque dá outra cara, né? Ele é muito bom. Muito espaçoso. Porque as outras... Eu tava tentando arrumar as portas, sabe? Do meu outro armário. Mas, ah, eu fui atrás de um monte de gente. Ninguém conseguia. E era difícil também. Porque ele é um pouquinho antigo, né? Aí, eu mudei. Falei, ah, quer saber? Agora, a outra coisa, né? Aí, eu deixei algumas tacinhas aqui, né? Que é de sorvete. Assim. As minhas canequinhas. Que eu amo de paixão. Só preciso arrumar agora um cantinho pro café. Aí, aqui eu deixei os biscoitos dos meninos. Aí, esses potinhos aqui, meu também deixei aqui embaixo. Aí, eu tô terminando ainda de colocar as coisas nele no lugar. Tô arrumando aos poucos. Opa, espera focar. Aí, aqui, do ladinho, eu coloquei até a porta, gente. Eu pintei de cinza, ó. Lá fora, tá uma bagunça. Porque as coisas estavam tudo aqui, tá tudo ali. Ainda preciso organizar ali fora. Aí, eu multiuso. Ainda faltam algumas coisas pra me colocar aqui no lugar. Tá sobrando até espaço. Coloquei os pratos aqui, os copos. Umas coisinhas aqui que eu uso, né? Fazer café. As comidas eu deixei aqui na parte de baixo. Tô arrumando ainda. Colocando até colocar tudo no lugar, né? Aí, ficou assim. Aí, em cima desse daqui, eu nem coloquei nada. Tava pensando em colocar a batedeira, mas eu deixei quieto. Falei, não vou colocar não, porque vai que é muito pesada, né? Ficou assim. Também mudei, né? Coloquei esse outro paninho. Aí, também troquei a cortina. Que a outra também tava precisando lavar, né? Coloquei essa escura. Combina um pouco, né? Porque meu fogão também tem preto, né? No armário também tem preto. Aí, eu troquei. Porque a outra também tá precisando lavar. Aí, eu coloquei essa por enquanto. Mas, eu achei que não ia dar certo. Mas, deu sim. Porque o fogão também tem preto, né? Meu fogão tem preto. O armário. Aí, ficou assim. A organização, gente, do meu larzinho, né? É simples, mas eu gosto bastante. Da minha casinha, do meu larzinho. Das coisinhas que eu consigo fazer. E aí, ficou uma maravilha. Essa porta também eu pintei. Ela. Tava querendo pintar do quarto dos meninos também. Mas, depois, se qualquer coisa que der certo, eu mostro pra vocês em outro vídeo. Me diz aí, o que vocês achou? Gostou da minha nova organização do lar? Meus amores, agora vamos aqui, né? Pra parte da sala. Essa foi as almofadas que eu comprei também. A capa de sofá, né? Pra dar uma mudada, né? Um novo visual. Esse tapete lindo, maravilhoso também. Tô super apaixonada. Aí, a sala ficou organizada assim. Eu comprei bastante joguinho desse, sabe? De fronha, de travessia. Eu só comprei mesmo só a capinha, tá? Porque eu usei um colchão velho que tinha... Que eu tirei do quarto do Otávio, né? E usei a espuminha e enchi eles, tá? Aí, eu comprei esse no cinza. Comprei esse no azul. Comprei aquele que tá com o cuiago preto. E comprei mais uma estampa marrom e uma amarela. Aí, quando eu for trocando, eu vou mostrando pra vocês. Só a cortina que eu não troquei ainda. Mas eu vou trocar, eu quero uma mais clarinha também. Ou marronzinho clarinho, ou cinza. Pra eu colocar aqui na sala. Aí, a sala ficou assim. Esse abajurzinho aqui... Não é abajur, né? É tipo luminária. Foi eu que fiz com o crochê. Ai, gente, amei o resultado. Com esses flamengo rosa, ó. Coisa mais linda do mundo. Porque, na verdade, a intenção dessa luminária é colocar no meu quarto, sabe? Eu queria colocar, tipo, pendente em uma de cada lado da cama. Aí, eu vou tá fazendo outra, né? Vou comprar outra luzinha dessa, de flamengo rosa. E aí, eu mostro pra vocês depois de pronto. Como eu só fiz essa... Então, por isso que eu não coloquei ela ainda. Deixei pendurada aqui na sala. Improvisando, eu vou tá ligando ela pra vocês verem. Pera aí. Aí, ó. Como eu só fiz essa, né? Então, pra não colocar em outro lugar. E ela não se desmachar ou quebrar, alguma coisa assim. Aí, eu resolvi deixar aqui na sala, por enquanto. Fica uma luzinha, gente. A coisa mais linda do mundo, gente. Eu amei o resultado. E eu fiz ela nesse rosa com marrom. Aí, eu vou fazer outra. E vou colocar cada uma lá do lado da minha cama, né? No quarto. Que eu quero fazer, tipo, luminária pendente. Aí, vai ficar, tipo, em cima daquelas mesinhas que eu coloquei lá. Pra carregar o celular. Mas aí, quando eu finalizar essa decoração no meu quarto, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu amei o resultado. Amei, amei, amei. Foi super fácil de fazer, tá? Essa luminária. Se vocês gostou, se interessou. Se alguém quiser, depois eu falo pra vocês como que eu fiz. O passo a passo. E mostro quando eu estiver fazendo a outra, tá bom? Então, meus amores. A cortina eu não troquei ainda. Vou tá trocando, né? Aí, depois eu mostro pra vocês também essa etapa. E a sala ficou organizada assim, né? Que é a capinha nova. Porque a outra já tava bem... Zoada. Não tava mais pensando em costurar, porque... Sempre tá lavando, né? Então, aí eu resolvi pegar uma nova mesmo. Comprei essa marrom. Que aqui em casa tem que ser cor escura, né? E com o tapete, que é lindo. Maravilhoso. E ficou assim. Ah, uma coisa que eu comprei também, que eu quero mostrar pra vocês. Que foi no dia das comprinhas. Foi esses três quadrinhos. Que eu sou apaixonada. Olha que lindeza. E comprei também as florzinhas artificiais. A suculenta pra colocar nos... Copinho lá em cima, né? Como vocês estão vendo. Deixei uma lá no meu quarto. Aí eu coloquei aqui. Minha samambaia não tá aqui, porque eu... Coloquei água nela. Deixei ela ali fora um pouquinho, tomando ar. Aí eu comprei esses três quadrinhos também. Que eu amei bastante. Mulher maravilha. Eu sou apaixonada. Sou fã. E ficou assim. Essas outras aqui, decoração, né? Já tinha aqui em casa. Vocês já tinham mostrado pra vocês em outro vídeo de comprinha. Né? Então, foi isso, meus amores. Por enquanto. Aí, quando eu comprar a cortina, eu mostro pra vocês. Ai, eu tô super feliz com o resultado, gente. Nosso cantinho, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo. Amar. Ai, eu gosto muito. Da minha casa. Das poucas coisas que eu consigo fazer pra ela. Eu já fico muito feliz. Muito feliz. É o nosso refúgio, né? O nosso cantinho. Então, a gente tem que cuidar. Amar. Que é o lugar que a gente vai estar sempre. Olha lá a luminária que linda. É que a luz está acesa. Mas a noite fica a coisa mais linda do mundo, gente. Quando eu for fazer a próxima, eu vou gravar. Pra vocês. Bom. E desse lado aqui, né? É minha sala, né? Como vocês sabem. Aí, essa outra parte aqui, já é o comércio. Mas é assim que segue a vida, né? Estamos aqui, firme e forte na luta. A luta é grande, mas a vontade de vencer é maior. Amores, pra finalizar. Não precisei comprar nenhum material. Usei o que eu tinha em casa mesmo. Essa é a minha capa de sofá antiga. Vocês lembram que estava no meu sofá? E super deu certo, porque combinou com a parede que é cinza, né? Ela também é um cinza, tipo, grafiado, assim, bonitinho. Aí, eu aproveitei as madeirinhas de trás do armarinho velho que eu tirei da minha cozinha. Que já tinha uns preguinho, né? E colei na parede com fita do face. Só foi isso que eu comprei, tá? Só foi a fita. Paguei R$7,90. Então, aí, o colchãozinho também, porque ela é minha fofinha, tá vendo? Eu usei de um colchão velho que a gente tirou do quarto dos meninos. Aí, eu fiz. Cortei a madeirinha do tamanho da cama. Cortei a espuma do colchão também do tamanho da cama. E fui pregando atrás, sabe? Coloquei um beijamin atrás. E depois coloquei a fita e coloquei na parede. Olha como ficou bonitinha o resultado. Eu super amei. Foi super simples de fazer, né? Porque a cabeceira pra comprar, ela tá R$400,00. Eu fui ver, né? Aí, no caso, eu precisava comprar uma pro Iago, pra minha cama, pra cama do Otávio. Aí, eu falei assim, ah, não, vou tentar improvisar aqui e fazer. Mas, eu gostei bastante do resultado, achei linda. E eu fiz também pra evitar de ficar, por exemplo, encostado aqui, né? Ficar sujando a parede. Aí, a gente coloca as almofadas, ó. E olha como fica charmoso. Uma gracinha, né? Eu super amei, gente. E se acaso vocês quiserem dicas ensinando a fazer, eu posso demonstrar, tá? Fazer outra pra vocês. É super fácil, gente. Não tem segredo. E dá um charminho no quarto, a coisa mais linda do mundo. Então, esse daqui é a caminha do Iago. Ficou assim. Agora, eu vou estar mostrando a minha pra vocês. Aí, a minha eu fiz assim também, né? Com o resto da capa de sofá. Aproveitei também a madeirinha do armário. Eu coloquei mais, né? Pra casa, a gente encostar aqui na cama, tal. Não sujar, sabe? Não tá sujando. Nem na hora de dormir, não tá sujando a parede. Aí, eu coloquei esse pisca aqui, mas eu tô improvisando. Eu coloquei ele aqui só pra fazer um teste, por enquanto. Não sei ainda se eu vou deixar. Agora, eu vou estar mostrando mais pertinho pra vocês. Aí, a minha também eu fiz o mesmo esquema, tá? A madeirinha, colei com dupla face. Também tem um pouquinho de espuminha aqui do colchão. Que essa espuma desse colchão, a gente aproveitou, foi o meu colchão box, né? Que a gente tirou. Então, como ele tem a mole, mas uma espuminha fina, foi essa que eu aproveitei. E o tecido foi a capa de sofá que eu tinha. Então, gente, praticamente pra fazer essa cabeceira, eu não gastei nada. E eu super amei o resultado, porque super combinou, né? O cinza com a minha parede também cinza. Então, ficou um contraste super legal. Eu amei o resultado. Aí, tô aqui, mostrando pra vocês. Porque dá pra gente improvisar, sem gastar, né? Aí, ó. Deixa eu mostrar daqui. Aí, deu outra cara, né? Ficou linda. Eu gostei bastante do resultado, viu? E é super fácil e simples de fazer. E deixa bem gostosinho o quarto, né? Bem aconchegante. E essa madeirinha era do armário, né? Que eu tirei. Essa era do armário e a do Iago também. Aqui, ó, a do Iago. Só que a do Iago eu fiz um pouquinho maior. A minha eu não fiz tão grande igual a dele, né? A minha ficou um pouquinho menor, mas eu gostei bastante do resultado. Já deu outra cara. Aí, eu coloco os travesseirinhos aí e fica super bonitinho. Aí, ó. Coloquei esse daqui pra vocês verem, terem uma noção. Olha como fica bonitinho, com outra carinha. Aí, aqui tá os quadrinhos. Ai, minha câmera tá ruim hoje. Aí, ficou um charminho. Eu amei. Me diz aí, se vocês gostou da minha cabeceira improvisada que eu resolvi fazer. Ficou linda, né, gente? Eu super gostei do resultado. Amei mesmo. E o melhor de tudo, não gastei nada. Só comprei a fita só pra tá colando. Porque eu não queria pregar, né? Prego na parede, nem ter que furar a parede. A única coisa que eu gastei só foi isso. A fita. Pra poder tá colando atrás. Mas eu amei o resultado. Ficou lindo, 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 lindo. Aí, no caso, se vocês for fazer, dá pra vocês fazer com qualquer tecido que vocês quiserem, né? Tipo suede, marrom, cinza. Tem várias cores, opções. E nem gasta tanto pano. Dependendo da medida que você for fazer pra sua cama, né? Aí, ó. Então, a minha ficou finalizada assim. A minha cama. E a do Iago. Ficou linda, né? Então, meus amores, é essa nova organização que eu fiz aqui na minha casa. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa seu like. Se você chegou até aqui nesse vídeo, por favor, deixa seu like. Se você é novo aqui, se inscreva no meu canal. Vou deixar um beijo pra todos que assistiu o vídeo, que deixou o like. E depois eu volto com mais vídeos legais, tá bom? Eu sou Yara Morena. Até o próximo vídeo. E um beijão. Espero que todos fiquem bem. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.